O Haddad e o PT se colocam como única opção democrática E aí você acha que esse discurso é antidemocrático Assim como o do Bozo Achou errado, otário? Seguinte, galera Hoje eu estava assistindo, escutando, na verdade O Boixá no Band News E lá ele falou que os dois candidatos Têm discursos antidemocráticos Um dizendo que as eleições são fraudadas Por causa da interferência de fake news E o outro dizendo que as eleições são fraudadas Por causa das urnas eletrônicas E aí o Boixá colocou os dois no mesmo patamar Falando que os dois têm discurso antidemocrático O que é uma farsa, é uma falsa analogia, é uma falsa comparação Por quê? Porque o Haddad e o PT, eles estão utilizando as instituições democráticas Para combater essa fraude que eles alegam Então eu não tenho dúvidas nenhuma Que foi fraude eleitoral que aconteceu Fraude a ida do Bolsonaro com os 46% no segundo turno Fraude que teve nas eleições do Rio de Janeiro Nas eleições de Minas Disfararam milhões de whatsapps Dizendo que tinha que fazer voto útil em dois cidadãos Além de ter que disparar whatsapps mentirosos contra você Ligando ao PT, ligando a Dilma, ligando a tudo Para mudar o resultado Induzir o voto da população Gente, isso é muito grave É muito grave o que está acontecendo no Brasil E nós temos que pedir que o Tribunal Superior Eleitoral Tome uma providência E o Bozo Ele não está usando instituições democráticas Ele está convocando o exército Como o próprio filho dele falou Se o STF quiser arguir qualquer coisa Sei lá Recebeu uma doação ilegal de 100 reais Do José da Silva Pô, empugna a ação dele A candidatura dele Eu não acho isso improvável não Mas aí vai ter que pagar para ver Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara Manda um soldado e um cabo Não é querendo desmerecer o soldado e o cabo, não O STF vai ter que pagar para ver E aí quando ele pagar para ver Vai ser ele contra nós A segunda constituição atenta A constituição brasileira E o que o PT está falando Não tem nada a ver Com o que o Bozo está falando Por quê? Porque isso segue o rito democrático Como é que faz falar? Ele respeita o que está escrito na constituição Nas nossas leis Que seria o abuso de poder econômico Beleza? E é isso aí Rapidão, vídeo curtão É nóis Hashtag peidei e saí Obrigado! 2